Olá a todos! O Grupo 20 Série vem até vocês apresentar a TV 20 Série. E a TV 20 Série vem hoje apresentar para vocês, cumprindo sua missão, como prometido, trazer ao ar o que prometeu, o programa Economia e Finanças, que terá como apresentador o doutor Newton Marques e abordará uma temática extremamente importante que você não pode perder. Hoje participam deste programa também os doutores que eu nominarei e falarei um pouco de seus currículos. Primeiro vamos falar do nosso apresentador, o doutor Newton Marques. O doutor Newton Marques é cientista político. Gente, ele é economista, professor da UNB, com mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Palestrante, membro do Corecon, Conselho Regional de Economia, do Distrito Federal. Atuou como economista, cursando no Departamento Econômico do Banco Central, por mais de 35 anos. Olha a fera aí, gente! E especialista em macroeconomia e educação financeira. Tem programa e é comentarista da TV 20 Série e na rádio Band News FM. Com vocês, doutor Newton Marques. Vou também apresentar os seus convidados. Entre nós, o nosso doutor, que é uma honra recebê-lo e tê-lo aqui. O nosso comodoro aqui, do nosso Fiat Club, aqui. É uma honra estar com ele. Uma pessoa simpaticista, né? Eu tive o fris-lésbio, de estar, passaram momentos com ele. Uma pessoa, um amor de pessoas. Vocês vão adorá-lo. De uma sapiência, de uma sabedoria. Eu sinto-me enaltecida de ter estado com esse grupo. E vocês também se sentirão assim. Bebam nessas fontes. Ele é de formação, engenheiro civil. Olha a fera, gente. Engenheiro civil já especializado. Com especialização desde muito cedo em transporte aquaviário. Isso não é pouco, olha. Um especialista em construção em UEH. Sabe o que é isso, gente? Nada mais é do que usinas hidroelétricas. Operação e manutenção de portos. Sabe, aqueles gigantes que movem nações e levam nossos produtos mundo afora. E trazem produtos do mundo para nós e movem nossa economia. Isso mesmo, é ele. Analista de comércio exterior nas áreas de defesa comercial. Estatística de comércio exterior e apoio à exportação. Tão necessário para nós. Analista de comércio exterior. Professor de logística internacional. Nossa, logística internacional é algo de suma importância para o país. Presidente da Federação Náutica de Brasília. Ele fundou o Ilhéus Iat Club e foi comodoro por dois mandatos em 1992 e 1995. Na unidade de Brasília foi vice-presidente de Atismo, conselheiro e diretor de esportes náuticos. Gente, eu vou parar por aqui, porque o currículo não para, diz pessoal. E vocês acham que acabou? Nossa, eu deixei uma reserva aqui. Esse é o nosso simpaticismo. Doutor, gravem bem, vocês vão lembrar. E vão pedir para rever. Aproveitem, desfrutem, tirem suas dúvidas do doutor Flávio Martins Pimentel. Muito conhecido como doutor Pimentel. E só para os íntimos. Pimentel, mas não é para vocês, tá? É só para os íntimos. Eu os ouvi conversando, gente. E temos mais. Aqui também, outro ícone da sabedoria. Eu bebi na fonte, gente. Eu fui longe, nós somos muito longe, para trazer o melhor da cultura para vocês. E desmistificar muitos assuntos. Ele, gente, olha a Federa. Ele não só foi. Ele faz questão de dizer que é piauiense, ou seja, ele é esforçado, é estudioso, ele é tudo. Mas, além de tudo, ele é honesto, tá? Ele é gente que faz. Então, aqui, ele faz e acontece. E eu estou encantada com o doutor Raimundo. Sabe? Ele não só é um grande tributarista, tá? Além de professor em Direito Tributário e Administrativo do SEUB. Mas ele é professor universitário daquele professor raiz. Da época em que professor é professor. Era professor. O professor, o doutor Raimundo, como assim dizer, ele foi advogado da União. Eu não posso dizer que foi, porque uma vez advogado, já se nasce advogado. Ele é advogado, né, gente? Ele foi deputado também distrital. Veja já que ele é um comum. Ele é multifuncional. Até porque para cultos isso é natural. Em 2006, ele foi deputado distrital pelo PSL. Em 2007, ele foi secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadanias, do SEJUS, do governo do DF. Mas em 2020, gente, olha só onde eu vou acabar. Não é em 2020, não. Ele, no governo Ibanez, aí que a gente está, nosso governador foi reeleito. Ele logo assumiu o cargo de primeiro secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, no SEJUS, do governo do Distrito Federal. Nós só temos um Distrito Federal nesse país. E lá estava ele. Como o único. E, mais ainda, hoje, ele assume, e vem assumir, a presidência da ADASA. Para que vocês possam saber a magnitude da ADASA. A ADASA é uma agência reguladora de águas, energia e cidadania. E saneamento do Distrito Federal. Gente, esse ícone, essa simpatia do Dr. Raimundo aqui. Vocês vão se encantar. Vai tomar a frente agora o Dr. Newton Marques, que vai desmistificar muitos temas. Vocês vão conversar. Eles vão conversar. Eles vão debater. Eles vão levar cultura para vocês. E é isso que nós queremos. A TV me insere e quer, cada vez mais, nesse programa. Que se apresente que vocês tenham uma ideia do que virá por aí. E se vocês quiserem, põe lá no link da TV, no stream da TV, e peça para que eles voltem. E eles voltarão sim. Eu sei que nós vamos bater recorde de audiência. É só isso, pessoal. Feitas as devidas apresentações. Todos já devidamente colocados em seus... Com suas devidas credenciais, já acreditados diante de vocês. Inclusive o nosso apresentador, aqui com sua magnitude, sua competência. Eu passo a palavra para ele, que é quem está à frente desse programa, Economia e Finanças. E vai ficar com a palavra. Dr. Newton, é com o senhor. Agradeço esse honroso convite da presidente da TV Visséria, doutora Cláudia. Muito obrigado. E vamos pedir os nossos comerciais. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina, foi desenganada. Passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Retomando o nosso programa, economia e finanças, vamos agora conversar, é um bate-papo com o Flávio Pimentel e depois com o Raimundo, para justamente a gente poder trocar algumas ideias. Então, sempre, como você é comodoro do Yacht Club, Flávio, sempre a gente quer saber, os nossos telespectadores, queriam saber como é que tem sido a sua vida como comodoro nesses anos todos que faltando só um ano. Conte para a gente essa experiência aí, porque é uma experiência aí, para as pessoas imaginaram. O que o comodoro do Yacht Club, de Brasília, tem como desafios e já conseguiu superá-los e agora, restando um ano, né, Flávio? Muito obrigado, primeiro, pelo convite, participar do seu programa. O primeiro programa, parabéns, Nilton Martins, nosso amigo lá do Yacht Club, sócio e vice-comodoro, né? Bom, o Yacht Club hoje é um, se fosse uma prefeitura, né, equiparável a uma cidade de pequeno porte, né, com faturamento grande e 480 funcionários, né, que eles têm que administrar, 15 mil sócios considerados dependentes. Então, eu acho que, porque eu estou aposentado, eu tenho dedicado todo o tempo para a administração do clube, né, então, é pesado, é um clube que requer, realmente, muita atenção, nosso sócio é bastante exigente e, por isso, a gente tem que estar presente sempre, só para se dar também uma ideia da avaliação do clube. A gente tem focado muito nas escolas esportivas, eu acredito que a escola esportiva para crianças e jovens é que traz o restante da família para dentro do clube e faz com que esse clube se perpetue, né, e tenha vida longa. Então, nós hoje estamos com 1.200 crianças matriculadas nas três escolas esportivas que nós temos e mais 300 jovens participando já de competições e defendendo as bandeiras do clube. Uma coisa que, às vezes, as pessoas perguntam, Flávio, é, o Comodoro é remunerado? É uma boa remuneração? Então, conte para os nossos telespectadores o que que é a retribuição que o Comodoro tem. Não, não há remuneração, não há. Nem ajuda de custo. Para alimentação, para gastos de água. Alguns clubes têm, eu acho que no Rio de Janeiro dá ajuda de custo para o Comodoro, de lá que eu sei. Mas o nosso não dá. É, eu encaro essa questão da seguinte forma, né, é amor ao clube, amor ao esporte que eu pratico desde garoto, que é a vela, né, apesar de você, esse é o único e ativo do Brasil que tem tanta modalidade esportiva a ser praticada com tantas atividades sociais e culturais, né, então eu, meu garoto, né, fiz faculdade aqui de engenharia civil e durante esse período, antes de sair da cidade para trabalhar, eu frequentava o Rio de Janeiro como sócio-atleta. E não pagava nada. Então, eu acho que agora eu estou dando o meu retorno para o clube. Flávio, quais poderiam ser, enumerar, de realizações que você conseguiu, né, implementar nesses seus anos de comodoria? Eu trouxe até aqui o meu folê de campanha. O meu folê de campanha é porque promessa é difícil. Então, isso é ótimo. Então, eu prometi o ponto de combustível funcionando. E eu tentei, por várias maneiras, dar as alternativas, fui queimando as etapas, até chegar na que nós estamos agora, que é o delivery. Então, hoje nós conseguimos que uma empresa aqui de Brasília esteja abastecendo as lanchas por meio do sistema de delivery. E já enviamos para o Conselho Liberativo uma proposta, né, de um termo de referência para fazer a licitação do nosso posto de gasolina. Ele vai viver ali a posto de gasolina em vez de ponto, como era antes. E aí, sim, nós vamos conseguir regularizar definitivamente o posto em que esse último ano de mandato a gente consegue fazer essa licitação. Então, hoje nós temos um aplicativo onde o sócio poderá fazer todo o seu relacionamento de agendamentos, de reservas, né, no aplicativo. E a próxima etapa, inclusive, é colocar um jornal semanal nosso no aplicativo para que a gente possa economizar na despesa com gráfica. Então, né, espera até o final do ano a gente também resolver isso. Esforço para todos. Isso é o que eu falei também. Nós estamos hoje com as três escolas, nós criamos mais duas no nosso mandato, duas escolas esportivas, que foi o retorno do Polo de Areia e o Waterfall. Então, nós temos três escolas das 13, 11 são olímpicas. E nós recebemos, inclusive, apoio do Comitê Brasileiro de Clube para o investimento nos nossos atletas. Então, são verbas públicas, a gente tem que prestar-se um órgão. Nós somos o único clube aqui em Brasília que participa desse programa de formação de atletas. Então, nós estamos com, como eu já disse, 1.200 crianças nas nossas escolinhas. Você pode ver à tarde lá no clube, a garotada, assim para baixo, lá caminhando. O viado social e cultural também a gente prometeu revitalizar. E pegamos um ano e meio, quase dois, de pandemia. Mas, esse ano, a gente voltou com carga total, realizando todos os eventos sociais e culturais que aconteciam antes da pandemia. E mais alguns que nós criamos, que é o Recital, com música clássica dentro do Iaixo TV. E o projeto Varanda, que é um mútuo na outra festa, só para o sócio. Então, é menor, só para o sócio. O resto está todos eles já, todos os outros eventos estão voltando. Tivemos a agologia da criança com acesso recorde de criança e de pais no clube, que nos causou até um problema. Filas e mais filas nos brinquedos e nos restaurantes. No final do dia, o cunhado lá, o nosso famoso cunhado, não tinha nem um grão de arroz para vermelho mais. Então, foi... É o sócio que podia no clube. Então, foram 4.300 pessoas, né? Imagina se os 15 mil sócios resolvem chegar aí num dia só. E, por último, o campo de revitalizado, nós estamos ampliando o barco Falon, que está se tornando, que vai passar a ser o restaurante do Falon, a obra deve ser entregue no final do ano. Estamos também, finalmente, quanto tempo de 10 anos, lá, aquele prédio histórico, cilímpico, que foi a antiga Salma e que nós estamos agora fazendo um reforço estrutural. Isso foi uma decisão do Conselho Liberativo. Estamos iniciando essa obra de revitalização, de reforço estrutural e, depois, nós vamos fazer o serviço de arquitetura e tal, adaptar o prédio para trazer o Pilates. Então, é um local que a gente acredita que tem mais acessibilidade e nós vamos levar o Pilates, a gente está na terra e, em cima, um salão multiuso. Essas são as principais obras, mas fizemos em início ao povo, que falaram todos os que nós fizemos. É só você ficar no programa. Então, aproveitar que o Raimundo aqui, eu também queria que o Raimundo participasse. como esse é um programa interativo, Raimundo, a gente teve que ouvir primeiro. Se você tem algum tipo de pergunta, de colocação, se você é sócio do Yacht Club, se você já esteve no Yacht Club, você poderia falar alguma coisa para se interagirmos, né? Bem, primeiro, cumprimentá-los, né? Eu quero dizer um prazer de poder compartilhar aqui a companhia de vocês. E aos telespectadores, eu quero pedir desculpas, né? Pelos exageros da Cláudia, né? O que separa a Cláudia da perfeição é a modéstia. Ela fala dela, fala de nos eles. Então, é um prazer, realmente, falar com vocês. E, olha, eu não sou sócio do Yacht, mas eu vou ficar aqui com um olhar de pitão, para cima do Flávio, né? Para ele me convidar para ir lá, porque, olha, eu vou. Eu já conheço lá, claro, eu sou sócio do Fórum Brasil em 67, né? E já, inclusive, entreguei telegrama lá, quando eu era, porque eu era sempre o entrenador telegrama do Flávio. Então, eu tinha muita raiva quando eu tinha que ir lá do Yacht, porque era longe, rapaz, a gente ficava lá. E aí, era muito contra a mão, né? Era muito contra a mão, né, Flávio? Mas, enfim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e dizer que, realmente, esse tipo de programa, ele atrai exatamente por essa informalidade. Então, eu fico muito feliz de poder participar, a gente gosta de participar, nós temos aí várias temáticas, como a Cláudia colocou, nós estamos lá na Adasa, agência de águas, né? Eu tenho procurado chamar a atenção das pessoas para essa questão da água, porque muita gente ainda não percebeu quais a água é o maior ativo do mundo hoje já. Só uma coisa que eu vi uma vez num simpósio, Raimundo, que diz que é o ouro azul e que vai ser o motivo de uma outra guerra mundial. É verdade. Porque vai faltar água no mundo, e aí vamos procurar geleira, vamos procurar quem tem água, como é o Brasil, né? Então, só para reforçar isso que você falou. Não, você veja que em alguns momentos na história, né? Algumas coisas são importantes, mas tudo isso é muito de acordo com o recorte histórico, né? Você veja, na década de 70, quando se falava em petróleo, né? Era loucura até, o calor, né? Lá do Oriente Velho se tornou uma coisa linda, né? Por quê? Porque todos os olhos se voltaram para lá, né? Hoje, o grande ativo mesmo do mundo é a questão da água. E o Brasil é quem tem, quem possui mais. Tem estudos que dizem que nós temos aí 12%, mas tem estudos também que dizem que nós temos 19% da água do mundo. É muita coisa. Então, veja, não é à toa, tem alguns sinais que são apontados, não é à toa que surge aí uma zona que a gente nunca ouviu falar, entendeu? Um bocado de gente e tal, todo mundo querendo cuidar do Brasil. Mas, na verdade, eles não querem cuidar do Brasil, eles querem pegar o que é nosso porque eles já acabaram deles lá. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Porque esse tipo de ação existe, né? E aqui em Brasília, por exemplo, é uma cidade que nasceu do sonho de Dom Bosco. Dom Bosco sonhou e profetizou que aqui seria a terra do Maná, a terra do mel e apareceu um maluco lá em Minas Gerais chamado Juscelino que resolveu transformar esse sonho em realidade. Aí chamou meia dúzia de amigos que vieram para cá e em três anos eles conseguiram construir essa capital. Então, essa capital não nasceu para ser apenas a cidade mais bonita, ela nasceu realmente para ser a terra prometida. E ela precisa reencontrar a sua vocação histórica. Hoje nós temos 62 anos, nós já passamos por uma crise hídrica no Distrito Federal. Em 2017, a população foi obrigada a fazer racionamento. E aquilo se deu porque os governantes não tiveram cuidado, porque aquilo foi avisado em 2012. ou seja, cinco anos antes já se avisava que poderia acontecer isso e que algumas medidas que fossem tomadas teriam evitado. Isso aí está me lembrando a questão da água para gerar energia elétrica. Durante muito tempo você via que esperava São Pedro resolver isso. Quando resolvia ninguém mexia mais. Então, isso que você está falando é realmente impressionante. você veja, olha que coisa interessante. Nós temos hoje um grupo de pessoas estudando o melhor aproveitamento de um presente que nós recebemos. Um presente divino chamado água da chuva. Água da chuva é um presente tanto que vem do céu. Ela vem do céu. E Deus nos presenteia com isso e o que nós fazemos com esse presente? Aquilo que é um presente nós transformamos num castigo. Hoje as pessoas se escondem das chuvas com medo do desastre que pode acontecer. Basta você ver o que acontece em Petrópolis todo ano sistematicamente. Sabe por que acontece aquilo? E olha que Petrópolis tem aí em 500 anos. Aquilo acontece porque as pessoas não tomam nenhuma providência para resolver. Porque a água quando cai todo mundo sabe que vai cair e vai cair naquele lugar se nós tivéssemos feito e você engenheiro falava é melhor do que ninguém domina isso. Se nós tivéssemos feito o que tínhamos que fazer uma drenagem essa coisa toda aquilo era um presente a gente estaria comemorando. Eu me lembro quando eu morava no Piauí eu moro em Brasília desde 67 antes eu morava no Piauí. No Piauí quando a gente ouvia um trovãozinho a gente já se arrumava em casa para sair de casa para ir tomar banho de chuva. depois as pessoas se escondem. E reclamam, né? E reclamam. E reclamam. Então você veja aqui em Brasília você tem uma tesourinha que fica entupida. Pessoal, alguma coisa errada. se o Juscelino com a loucura dele conseguiu construir Brasília em três anos se os engenheiros de Roma conseguiram fazer aquilo que eles faziam lá em Roma há dois mil anos atrás nós não conseguimos resolver o problema daquele. Que coisa maluca é essa? Então nós temos que deixar de ser ingrato com Deus que nos manda água na chuva e saber utilizá-la da melhor forma. Se a gente fizer isso certamente esse não será problema esse será a sua opção para todos. Vamos dar uma paradinha aproveitar aqui fazer um intervalozinho e depois voltamos de novo. Aí tem que falar do Fluminense. É. Nossos comerciais Pedacinho de Minha o melhor pão de queijo de Brasília Voltando depois dos comerciais vamos voltar a nossa conversa que estava muito interessante tivemos que interromper pelos comerciais que é justamente aí vamos continue por favor falando mais que está resolvido esse problema hídrico aqui em Brasília com todos os investimentos e obras ou ainda você acha que ainda é preciso a gente repensar para que no futuro não tenhamos a crise hídrica que tivemos em 2017? O que você acha? Na verdade está resolvido está para os próximos anos mas é algo ou você tem que estar trabalhando sempre você veja quando o Brasília era governado pelo governador Joaquim Corixe ele lá atrás era meio visionário mas ele lá atrás já imaginava que os reservatórios que nós tínhamos não seriam suficientes para abastecir o que ele fez? ele pensou em Corumbá 4 isso há 30 anos atrás aí infelizmente a política às vezes é feita com P minúsculo infelizmente passaram vários governadores que inauguraram Corumbá 4 sem água sem abrir uma torneira de água quer dizer na verdade era só uma firula finalmente agora salvo no mês de maio o governador Ibanez foi lá inaugurou junto com o Caiaco porque é uma obra conjunta Goiás do Distrito Federal e hoje nós temos mais esse suporte de Corumbá 4 além dos nossos reservatórios além do nosso lago essa coisa toda agora até 2030 2040 a princípio nós não teríamos nenhum problema então é por isso que nós temos que continuar trabalhando no sentido de como é que a gente pode aproveitar a água da chuva a água da chuva que nós temos aí o aproveitamento é mínimo é 30% nós temos que aproveitar 90% da água da chuva e se pensarmos em trabalhar vamos conseguir esse objetivo além disso a questão do reuso a gente fala muito em reuso mas não é todo mundo que utiliza aliás quase ninguém utiliza mas nós precisamos reutilizar a água pode ser reutilizada por uma série de questões enfim isso é uma batalha contínua que ela não se esgota a todo momento você tem que ir buscando soluções e certamente outras pessoas que virão depois nós também vamos pensar no sentido de buscar mais alternativas o mundo sofre mais do que o Brasil porque nós temos realmente a maior quantidade mas nós temos que saber como vamos utilizar e nisso o Pimentel tem que parar um pouquinho lá no IAT e ajudar a gente porque os engenheiros contribui muito eu ia até perguntar isso dá para você ter um outro tipo de função além de comodoro você consegue exercer por exemplo a sua função de engenheiro o Pimentel Pimentel manda manda voltando no mercado aí você vai perder o irmão não é até comentar essa do remunso porque nós estamos iniciando um trabalho no IAT projeto de uma nova rede água potável até então nós usamos os poços água de poço Nós temos a outorga da DASA, e essa outorga vai acabar, pelo menos para uso de água potável. Quem sabe a gente consiga ainda renovar a outorga para uso de água não potável, que é para irrigação e limpeza. Mas eu ainda conversando com o projetista que nós contratamos, aí ele comentou que um shopping da cidade, ele está implantando uma pequena estação de tratamento de esmoto, e ele vai, aquela água vai ficar rodando ali sem sair de dentro do prédio. Então ele usou, vai para o enteixo pelo... É o reúso inteligente, né? É o que eu quero dizer, e vai a sanidade, vai para a estação de tratamento, e depois não vê e volta para a estação. Um dos grandes sonhos que a gente tem, Flávio, é que as pessoas possam fazer isso dentro das suas casas. A gente sabe que para você fazer uma espécie de tratamento há um custo. À medida que o tempo for passando, esse custo vai diminuindo, porque é igual quando se comprava um aparelho, quando você lança uma televisão de 50 polegadas, ela custa 10 mil reais, daqui a dois anos ela custa 2 mil. E vai assim, né? Dizem que isso é lei de mercado, né? Essa é a impressão. É porque às vezes você produz em escala, e aí reduz o custo unitário, né? É uma possibilidade você pensar nisso. Então você veja, se nós conseguirmos promover a conscientização individual e coletiva, né? No sentido de que se nós fizermos o reúso, a gente evita uma série de problemas, aí a gente realmente vai se sentir vitorioso. Nós estamos com uma campanha programada para isso. Inicialmente queriam colocar a campanha na televisão. Eu digo, não, vamos começar na escola. Por quê? Porque o grande vetor de transformação hoje é a criança, que sai da escola, vai para casa e faz a transformação dentro de casa. E além de ser bem mais barato, né? Um tempo, 30 segundos de televisão custa o preço de uma casa. Enquanto que você produzir um filmezinho, entendeu? Com a competência dessa turma aqui da Vincere, né? Então a gente consegue levar a mensagem para o melhor mensageiro que existe, que é a criança. E ela leva para casa. Então a ideia é realmente a gente intensificar isso. É um processo de conscientização. Já está provado que a imposição não resolve, porque a imposição, na hora, ela arrebenta. Agora o convencimento transforma. E o que nós queremos é convencer a criançada da importância da água. É isso aí. Aí você quer fazer uma pergunta? Eu ia comentar. A concepização é importante na sociedade. Mas o meu uso, principalmente com pequenos e micro, com estações de tratamento, ela requer recursos para o investimento. Então é interessante também do poder público pensar em políticas para financiar esses investimentos também. E eu acho que até tem o Banco Mundial, tem algumas instituições aí que podem até fornecer esses recursos, né? E aí repassar para aqui. É, tem. Você veja que, na verdade, a própria origem da DAS vem de um recurso do BID. Quando o BID veio e prestar o dinheiro para cá, ele colocou em contrapartida a necessidade de se criar uma agência reguladora. Ah, foi, é. Você vê como é que se... É interessante. É claro, porque o BID, de qualquer maneira, ele está fazendo um investimento e tal. Então o que ele queria? Ele queria que tivesse uma agência reguladora que pudesse, efetivamente, né? Não apenas fiscalizar, né? Mas também regular, né? É claro, fiel àqueles princípios que foram estabelecidos. Enfim, eu acho que quando a máquina começa a funcionar, ela engrena e passa a funcionar sozinha. No sentido inverso também acontece. Quando ela emperra, aí vai tendo um efeito dominó, né? Ela emperra em tudo, né? E, infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá, as coisas acontecem dessa forma. Mas eu quero crer que a população do Distrito Federal, pelo menos, pode ficar tranquila que pelos próximos 20 anos nós teremos, não só, não termos problema com relação à questão de recursos hídricos, mas podemos sonhar em resgatar a vocação histórica de Brasília, né? Que é para ser a melhor capital do mundo. Claro, depois de Piracuruca, minha cidade lá no Piauí. Uma pergunta que eu queria fazer, que já como economista, eu trabalhei na Codeplan, eu me lembro naquela época da Jurong, foi no governo, né? No governo Agnella, né? Ele se discutia que a gente não podia mudar muito essa dependência do setor público que tem no DF. Porque uma das limitações é a questão da água e a questão da energia elétrica. Isso é realmente... nós temos que desenvolver um modelo que não envolva, por exemplo, polos industriais, porque nós não temos água suficiente nem energia para justamente... E aqui também tem uma questão de tudo está tombado. Tudo é uma questão também que é de difícil você imaginar que setor você poderia desenvolver. Isso é verdade, meu Raimundo, ou existe uma possibilidade de você ter algo híbrido, algo que pudesse estimular a atividade econômica dentro do DF, sem ter esse problema, entendeu, de limitação do... Porque nós temos problemas de... Naquela época se dizia de você conseguir dar uma oferta de água e de energia suficiente para desenvolver essas forças produtivas. Milton, isso é uma meia verdade que em contrapartida é uma meia mentira. Na verdade, se nós desenvolvermos algumas atividades, como por exemplo a questão do reuso, nós não teremos problema de energia e nem problema de água. O que significa que você pode sim e deve abrir o DF para aqueles que possam gerar receita e gerar renda para o DF. Certo. Mas o problema não reside aí. O problema aqui no DF é que nós temos, você veja, um Ministério Público que é contrário, por exemplo, a maioria dos promotores, mesmo sem entender de coisa nenhuma, mas eles são contrários aos incentivos fiscais. Para você ter uma ideia, nós já tivemos casos de estímulo a investimentos que o promotor teve a ousadia de mandar a recomendação para o deputado dizendo que não devia votar. não mandou para mim, mas mandou para alguns deputados que eu sei. Então você veja, é uma coisa maluca, é uma idiotice tão grande, entendeu, que não dá para você nem sequer comentar. Então esse é um problema que Brasília precisa estabelecer, e Brasília tem que estar sempre na vanguarda, qual é o papel de cada um. Aqui o Ministério Público chegou um dia desse a regular carnaval. Para você ter uma ideia, é uma coisa maluca, totalmente fora de cura. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos sim oferecer, temos a oferta de condições estruturais, com água, com energia e tudo, para que as empresas possam se estabelecer, para que elas tenham incentivo para isso, para que elas possam gerar receita e renda, para daí nós termos o desenvolvimento. A partir do instante que você tem isso, gerando receita, você pode investir. Às vezes nós não temos capacidade de investimento, exatamente por essas limitações que são colocadas. Brasília, como qualquer outra cidade, ela precisa acompanhar o tempo. Brasília, por exemplo, foi feita para, no ano 2000, tem 500 mil habitantes, não é verdade? Ou milhões? Verdade. Por quê? Porque Brasília é um bom desenvolvimento. É atração, né? Você é a coisa da traíza. Atração natural, é o mesmo que sai do piado e vem para cá. É, é. É, é. Então, a gente tem que parar com essas besteiras. Existia antigamente, vocês sabem que essas quadras aqui no plano piloto, né? Era só para ter mercadinho, açougue, uma birosquinha e tal. De repente, à medida que a dinâmica social vai avançando, você cria um restaurante. O restaurante precisa ter espaço, precisa ter estacionamento. Aí as pessoas, ah, mas não pode, é tudo tombado. Para aí, então vamos destombar. Porque o que não dá é você ter uma cidade que não pode servir à população. A população é o que há de mais importante na cidade. E não o contrário. Mas, infelizmente, a gente tem pessoas que botaram aquela trave ideológica nos olhos. E aí reza uma cartilha de um cara que fez há 300 anos atrás e que não sabia nem o que ia acontecer no futuro. Parar com essa bobaixada toda que nós temos aí, entendeu? E que hoje está muito de moda, né? No Brasil, essa guerra ideológica. É uma besteira maior do mundo, entendeu? E outra coisa, o Estado e a sociedade, eles precisam andar juntos. Por quê? Porque o Estado foi criado para servir à sociedade. Hoje, infelizmente, é o contrário. Hoje a sociedade está dizendo para o Estado, olha, eu não quero mais ficar sustentando você, não. Vocês são um bando de parasitas, não estão fazendo corra de um mundo. Que preste, entendeu? São parasitas, são apátridas, entendeu? São pessoas que não valorizam. E aí a gente tem que procurar um meio de fazer com que a sociedade, o país real, que dizia Machado de Assis, e que Darcy Ribeiro também dizia, o país real precisa reencontrar o país oficial e fazer uma profilaxia. Eu tenho uma visão sobre essa questão do desenvolvimento econômico na nossa região, e considerando a síndrome do pressuposto que realmente é um recurso índrome que não é tão escasso como em outras, não é tão abundante como em outras regiões do país, que não é tão escasso como em outras regiões do país. E aí que precisaria apetir uma política pública mais forte, que é transformar a nossa região num órgão industrial de náutico, de fibra de vidro. Por quê? A cura da nossa região faz muito a cura e a produção de produtos de fibra de vidro. E não consumir. Muito local, a água que vai se consumir. O daupandês é água do lavatório, do sanitário. Sra. Leandro, quanta ideia. É um uso múltiplo do nosso Lago Paraguá. É, o nosso Lago Paraguá, ele é um múltiplo doce, né? Ele gera energia. Na época da crise índica, foi captada a água ali para o consumo humano, ele é usado para recriação, ele é usado para recriação e ele é usado para controlar a umidade do ar. Então, ele tem quatro funções. E tem uma ideia muito boa, que alguém me colocou no dia desse, que é a questão do turismo. Turismo náutico. Náutico. O sujeito deu até uma ideia que no início parece uma coisa doida, né? Mas depois que você foi, a gente podia fazer uma linha circular de uma forma do lago ao outro, para a pessoa fazer um passeio. É. Então, você vê, são coisas que se você parar para pensar... Não, mas o potencial turístico é muito grande, não é só o turismo náutico. Primeiro, nós temos um dos melhores aeroportos hoje no país, ele é o hub, hoje esse nosso aeroporto é um hub. E nós temos o turismo rural, o turismo histórico, o turismo cívico. Você tem uma rede hoteler altamente preparada. Pode ser preparada. Então, agora é trabalhar firme, é isso. Bom, gente, eu acho que agora nós conversamos bastante, nós temos que chegar ao final. As considerações finais. Gostaria de ouvir o Raimundo, desde a primeira... O Flávio ainda não me convidou. Ainda não? Não. Você pode... Acho que é porque ele é botar foguinha. A gente deixa a palavra muito, o senhor é uma palavra um pouco outra. É porque, como ele é botar foguinha, você está morrendo de beijo de mim. Não, não tem a lá. Tem, mas olha, tirando a brincadeira, eu quero agradecer. Você é o melhor presente... Rapaz, João Alegante, ele parece que nasceu de terno. Mas a elegância, ela é índice para você. Então, eu quero agradecer, quero agradecer a oportunidade de... Na verdade, no fundo, é parte de papo. Mas parte de papo aqui com o Cláudio, uma coisa maravilhosa. Quero agradecer muito a Cláudia. Ela é de uma generosidade ímpar, porque não considerem aquele monte de elogio que ela fez. Não, aquele é porque ela é generosa. Então, pessoal, olha, muito obrigado. E sempre que achar que a gente pode atrapalhar pouco, me chamem. Eu agradeço, então, e o convite será feito. Por favor, Cláudio, o senhor usou as considerações. Eu também agradeço o convite da TV Vincel, e principalmente a você, Nilton, que a gente já se conhece há um bom tempo, lá do Iate. Foi um prazer muito grande estar aqui junto com o Raimundo Ribeiro, que é uma figura também super conhecida em Brasília, de longas datas, está aqui. É quase que um pioneiro, chegou a ter sido, conhece bem, tudo que... na nossa cidade. Então, eu queria aproveitar para convidar os dois para almoçar comigo lá no Iate, dar uma volta. Nós hoje temos lá um restaurante à La Carte, e que o cidadão lá, o concessionário, trouxe um cozinheiro do coco bambu. Então, peixe, um camarão lá, está maravilhoso. Beleza. Então, sempre eu agradeço a oportunidade desse primeiro programa e encerramos aqui. e no próximo programa estaremos divulgando quem serão os nossos próximos convidados. Muito obrigado e até a próxima vez.